Música Com o objetivo de dar suporte e a consequente formação de lideranças empresariais com a integração de conhecimentos e troca de experiências profissionais foi criada em agosto de 2006 a Associação dos Jovens Empreendedores de Goiás, a AGI. A entidade que busca o aprimoramento contínuo de empreendedores e empresários realiza projetos e pesquisas para facilitar a atividade profissional, promovendo palestras voltadas aos interesses da classe e, também, informa a sociedade sobre a realidade empresarial no Brasil. A AGI Goiás é presidida pelo empresário e advogado Marduk Duarte e é composta por mais de 2.400 associados. Durante o Congresso Brasileiro de Administração, realizado no início de setembro no Centro de Convenções de Goiânia, da qual a AGI foi parceira do evento, o presidente da entidade, Marduk Duarte, concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Imprensa e falou sobre a entidade e o empreendedorismo em Goiás sob o comando dos jovens. Marduk, qual a função da AGI? Bom, a AGI é uma entidade nova aqui no estado de Goiás, ela pertence à Confederação Nacional dos Jovens Empresários, a CONAGI, e nós trabalhamos em três frentes, na área de capacitação, com palestras, cursos, para capacitar o jovem para entrar no mercado de trabalho, na área de representatividade, representar esse jovem perante o poder municipal, estadual ou federal, e na área do relacionamento, o jovem conhece novas pessoas, novos parceiros, esse sítio de amizade virtuoso. Então nós temos várias ações mensais, pontuais, sempre uma palestra gratuita, sempre um bate-papo de negócio uma vez por mês também, um café político com liderança política, para poder cobrar dessas lideranças, e trabalhos sociais, da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social também. Então são muitas ações. Hoje a gente vê aí que a carga tributária no Brasil, de uma forma geral, ela inibe as pessoas a investirem em negócios. O jovem empreendedor, ele tem medo ou ele fica um pouco retraído em relação a isso? Não é que ele tenha medo, ele não tem condição de trabalhar. Atrapalha, a mortalidade das empresas é muito alta, nos cinco primeiros anos cerca de 70% das empresas fecham. Por quê? Porque é uma carga tributária onerosa, uma carga tributária que não tem retorno social, você não vê um nível de saúde, educação, segurança que seria o correto, o governo arrecada no ano passado, um trilhão de reais, mais que isso um pouco. Então o jovem não é que ele tenha medo. Primeiro que ele não tem acesso ao crédito. O cara chega e acabou de formar, quer montar um negócio. Aonde que ele vai conseguir dinheiro? Ele não tem nome na praça? Ele não tem como buscar esse crédito? Ele não tem como fazer um FCO num volume razoável? Então quer dizer, já começa por aí. Aí ele monta a empresa dele, imposto, tributo, taxas. Para montar a empresa é caro, não é barato. Então já onera. Então não é só o medo, é realmente a realidade. É muito complicado. A Associação dos Jovem Empreendedores, ela acompanha os nossos parlamentares, a bancada goiana, em relação aos projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional? Como é que funciona isso? Não somente em relação ao Congresso Nacional, mas na Câmara Municipal e também na Assembleia Legislativa. Bom, nós temos uma coordenação de assuntos legislativos, onde o doutor Rafael Maciel atua em todas as frentes legislativas aqui no estado de Goiás, inclusive no Conselho da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, onde ele participa da DACAL, que é a Comissão de Assuntos Legislativos da CNI. Então a Ásia de Goiás já está muito inteirada em todos os assuntos relacionados a essa questão tão importante. Marduque, hoje nós temos visto aí as mulheres ocupando seus espaços nos vários segmentos da sociedade. Como é que estão as pessoas do sexo feminino no empreendedorismo aqui em Goiás? É uma das partes mais importantes da ala empreendedora. Nós lançamos agora em julho a ala feminina da Ásia de Goiás. É um projeto que nós temos com mulheres empresárias e empreendedoras, onde elas realizam ações pontuais para trazer essa mulher, essa jovem para o nosso movimento. Então você tem palestras com mulheres de sucesso, você tem cursos específicos para a área feminina mesmo. Então a ideia é trazer essa mulher para cá, o moço feminino. E eu acho que o pessoal às vezes critica. Ela está segregando, não tem nada a ver. Nós estamos abrindo. A ala feminina, ela é a age. Só que nós temos que abrir, temos que facilitar. Nós temos que mostrar que é interessante. Eu fico muito triste em participar do meio empresarial aí no Brasil afora e ver que a grande maioria, 90%, são homens. Poxa, vamos... Acho que a presença feminina é importante, ela é pontual. Qual o ramo de atividade que o empreendedor jovem mais busca em todos os aspectos aqui, tanto em Goiás como no Brasil? Hoje o setor de serviços é disparado, o setor mais requisitado aí para novos negócios. Por ser aparentemente mais fácil você montar uma empresa de serviços, mas o conteúdo é o mais complicado. O cara para ter um serviço tem que ser muito bom no que ele está fazendo. Então o setor de serviços demanda muita ação. Nós temos aí a FIEG Jovem, de qual eu também estou como vice-presidente, que buscando jovem para a indústria, que é um setor um pouco mais complicado. A gente vê muitas indústrias de herdeiros, grupos de heranças, mas eu acho que dá para melhorar muito. O comércio também tem parceria com a Associação Comercial, com o CDL, e aí nós vamos trabalhar nesse rumo. Acho que demanda tem para todos os lados. Qual o impacto da juventude nessa questão de desmontarem seus negócios na economia goiana de uma forma geral mais ampla também? Olha, nós estamos finalizando uma pesquisa agora, junto com a FIEG Jovem, para fazer essa análise de o que nós temos no mercado de jovens empresários e empreendedores. Ela deve estar pronta até o final do ano. Nós fizemos uma pesquisa do SEBRAE que o Brasil é o terceiro país do mundo em relação a empreendedores, que 25% dos negócios no país são de jovens até 24 anos. Se você colocar esse universo até 40 anos, que é o que a ONU coloca, nós vamos ter com certeza mais de 50%. Então é muito impactante e é preocupante não estar capacitado para esse mercado. O Brasil, ou melhor, os nossos governantes, eles incentivam a atividade empresarial? Eles incentivam os jovens a abrirem o negócio? Bom, nós temos grandes parceiros como o SEBRAE, que é um órgão federal, que ajuda muito. Nós temos as federações, as associações. Agora, o governo, ele está muito em falta com isso. No meu ponto de vista, não existe uma política pública, nem no município, nem no governo do estado, nem no governo federal, para que realmente o jovem possa empreender. Isso falta. Eu cobro isso do governador Alcides, a gente cobra isso do prefeito Iris, cobramos os senadores, porque realmente faz falta. Poderia ser muito mais fácil. E, com certeza, o lucro seria muito maior. Essa propalada crise econômica mundial que deu início no ano passado, aqui no Brasil, para finalizar aqui a nossa entrevista, aqui no Brasil, ela foi uma marolinha ou um tsunami? Bom, para alguns ela foi um tsunami, para outros uma marolinha. Depende de quanto você acreditou no seu produto, de quanto você investiu, como estava a sua preparação. As pessoas que viviam de vender bens invisíveis, tiveram problemas. Agora, quem realmente sempre foi certo, trabalhador ali, que tinha o seu produto, que trabalhou em cima do seu produto, não sentiu muita coisa. Acho que a gente continua, o brasileiro é escaldado nisso aí, o jovem também já vê um pouco escaldado nisso aí. Então, acho que quem trabalha sério, quem tem um capital investido, não tem que se preocupar muito, não. E o Feirão do Imposto, como é que está? Como é que funciona? Bom, o Feirão do Imposto, ele é um produto muito bacana, um evento que a gente faz, já estamos aí para a quarta edição. Ele é realizado em 24 capitais, em mais de 100 cidades no Brasil inteiro. Nós montamos num lugar bem público, uma série de produtos, com o preço do produto, a carga tributária, enquanto o governo arrecada. E esse ano, nós vamos fazer o maior Feirão do Imposto do Brasil. Nós vamos ter um lançamento para a imprensa, na segunda-feira, dia 27 de setembro. Dia 1º de outubro, nós vamos comercializar num posto, está sendo definido ainda, em parceria com a QG Pastéis, cerca de 3 a 5 mil litros de combustível sem posto e produtos da QG sem postos. Na sexta-feira, nós estamos fechando com a grande rede de supermercado, uma série de produtos sem postos, em promoções relâmpagos sem postos, gerante, carne, e aí vai, produtos de higiene. E no sábado, estamos fechando com um grande shopping também. Nós já temos um veículo, um automóvel Gol cedido pela Belcar. Temos duas motos, se não me engano, dafra, se não me engano, e algumas televisões, linha branca, que vão ser vendidas sem posto também. Tudo com sorteio, mas sem posto. Então vai ser bacana, dia 3 de outubro, então dia 1º, dia 2º, dia 3º. Fiquem ligados, entrem no site da Age, vocês poderem conhecer um pouquinho mais da carga tributária vergonhosa desse país. Marduk, como o jovem buscar a Age para participar da Age com mais intensidade? Bom, nós temos um portal recém-lançado agora, muito moderno, www.ajegoiás.com.br Você acessa o nosso portal, tem lá cadastrar, se inscrever, você faz o seu cadastro, você já está, tem um login, uma senha, você já é associado à Age. Não tem carteirinha, não tem mensalidade, não tem complicação, é muito simples. A partir daí, você vai estar recebendo os informativos da Age, vai ter acesso a uma parte restrita de palestras dentro do site, de banco de currículo, de cadastro, de anunciar a sua empresa, tudo isso para quem é associado, já é um associado à Age, então não tem segredo. E lá você tem a relação de todos os diretores, com os e-mails, com o blogzinho de cada diretor poder conversar e participar dos projetos que a Age desenvolve no estado de Goiás. E aí E aí